e aí galera já estamos quase terminando falta um pouco isso aqui é isso aqui é a janela que eu tô fazendo né é vamos trançar aqui os ferros é o ajudante uri é esse aqui ó estamos fazendo né fazer janela tô mostrando o esqueleto aqui e depois vou mostrar ela montada lá se quiserem me contratar é só contratar que a gente sai contratando e ainda leva uri é esse aqui ó quase terminar agora pouco eu mostrei a ferragem e aí tem um evento que estou fazendo para botar tá quase pronto é você quer mais um tipo de evento que a gente tá fazendo para colocar o nosso Guaraná para ninguém meter a mão né pois é mostrando passo a passo daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco e vamos lá vamos que vamos é isso aí nos acompanhe é se você precisar de um serraleireiro mais ou menos por aí ai galera estamos terminando aqui já estamos pintando aqui a grade e aí daqui a pouco quando tiver a tinta, nós vamos estar montando lá onde ficou de montar já soltei todinho cortinho é isso aí, daqui a pouco nós termimos aí galera aqui está o portão aqui está o portão que eu fiz o portãozinho, deixei a portinha aqui esse portão aqui é aquele que eu comecei a mostrar para vocês lá, a gente fizemos esse portão porque esse lado da praça aqui a gente trabalha mais para o outro lado esse lado aqui a gente quase tem acesso com ele, é poucas pessoas que se movimentam aqui nesse lugar, e aí o menino meio danado mete a mão por aqui, a gente não está vendo, trabalha mais ali para o outro lado e sempre está levando esse material nosso, quando é balinha eu vou e aí Legenda por Sônia Ruberti